Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre como a China está lidando com os jogos gacha. Esse ano a gente teve aí um grande susto em relação ao futuro dos gacha, porque a China acabou vazando um documento que iria colocar uma restrição absurda nesses jogos. E cara, eu vou falar pra vocês, se essas leis eles passam Genshin Impact, Tower of Fantasy, os novos gachas que estão vindo por aí, Utherin Waves, todos esses jogos iriam de base, iriam flopar. Eram restrições muito pesadas que eles estavam tentando fazer. Pra você ter ideia, as restrições que os chineses queriam botar nos jogos era basicamente ter um teto de gastos, um limite de tempo que as pessoas podem jogar semanalmente e outras coisas mais. Então, isso ia ferrar com todo mundo basicamente. Eu vou dar uma lida aqui na notícia do Adrena, que basicamente falava sobre isso. A China propõe nova lei que pode mudar jogos do tipo gacha. O governo chinês anunciou nesta sexta-feira uma nova legislação que pode afetar de forma significativa os jogos do tipo gacha. As medidas elas tem como objetivo reduzir o tempo passado e gastos excessivos nesses títulos, que normalmente são voltados para o mercado mobile. As medidas anunciadas pelo órgão regulador chinês incluem proibir que os jogos gacha deem recompensas pelo login diário. Olha isso, clã, você não vai ganhar mais recompensa por estar logando no jogo todos os dias. Bônus por gastos pela primeira vez, usando dinheiro de verdade. E ganhos por gastos consecutivos, ou seja, ir gastando cada vez e ganhando coisas mais no jogo. Além disso, os jogos seriam obrigados a colocar um limite de valor máximo para ser adicionado a uma carteira digital. Esses títulos não podem oferecer sorteios baseados em sorte e probabilidade para menores de idade, nem permitir o leilão ou especulação financeira de itens virtuais. Que no caso é o que a Valve faz, de certa forma, né? Porque pra quem não sabe, nos jogos da Valve, você tem lá os itens sendo dropados e dependendo da raridade desse item, ele tem um valor maior. Então, uma skin do Dota ou do Counter-Strike pode valer até mesmo 100 mil reais, dependendo da situação. E obviamente da raridade da própria, né? Bizarro você pensar que a galera dá uma casa em uma skin do Counter-Strike, por exemplo. Bom, enfim, então eles estão proibidos esse tipo de coisa. Como a legislação vale para desenvolvedoras de jogos publicados na China, uma série de títulos de sucesso do tipo Gacha podem ser afetados. Essas alterações valeriam globalmente, por mais que outros países não tenham regras parecidas. Elas envolvem a aprovação da China para que o título seja publicado. Pra quem não sabe, os jogos seguem a legislação da China internacionalmente. Então, por exemplo, League of Legends. O League of Legends não pode ter vampiro, não pode ter sangue, não pode ter caveira. Assim como o Thrasher, por exemplo, que sofreu uma censura bizarra, que agora é o Thrasher Liberto lá na China. E o Wild Rift, por exemplo, nem tem o Thrasher Caveirão. É só o Thrasher Liberto, pra você ter ideia. O Thrasher, inclusive, ele jamais seria uma caveira se ele tivesse sido lançado depois que League of Legends se tornou tão popular na China. Então os jogos, eles se adequam ao mercado chinês e não o mercado chinês se adequam ao mercado internacional. E isso acaba fazendo com que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, tenha 50 milhões de eventos e skins de anime e eventos de ano novo chinês. Sendo que a gente nem comemora esse feriado, se você for parar pra pensar. E não é só o LoL, são vários outros jogos também. Então, se a China censura um jogo ou coloca alguma coisa lá, isso vai afetar outros países também. O governo chinês vai detalhar publicamente a legislação e fornecer mais explicações sobre as regras a partir do final de janeiro de 2024. Que no caso agora foi o começo do ano e sim eu vou trazer a atualização pra vocês. Só que obviamente, né, essa notícia, clã, isso deu muito ruim, cara. Deu muito ruim. Tanto a Tencent quanto a NetEasy perderam muita grana. Pelo que eu vi, eles perderam 40 bilhões de reais. Caraca! Mais de 40 bilhões de reais de um dia pro outro por causa dessa notícia. Então, a Tencent é dona da Riot, imagine como ela sofreu. E imagine só como a Royal sofreu, né, que ela só tem jogo gacha, né. Então, isso acabou destruindo essas empresas, assim. Jogos como Genshin Impact Hongkai e também os EZZ, que são os maiores sucessos recentes dessa categoria, fazem parte do chamado Royal Versus e se enquadrariam sim nas novas regras. Esses games agora também podem ser obrigados a armazenar dados em servidores da China. Uma regra que carece de mais explicações. Então, quer dizer que, além de tudo isso que eu falei pra vocês, de tipo, você vai ter limite de tempo que você vai poder jogar. Você vai ter um teto de gastos que você vai poder gastar, provavelmente mensal, imagina, né. Você não vai poder jogar se você for menor de idade. Sei lá, mano, um monte de coisa, né. Você não vai ter recompensa de login diário. Caraca, mano, que viagem é essa? Isso é uma coisa tão boba, sabe? Mas tudo bem. Eles, basicamente, acabaram com esse tipo de formato de jogo. Acabaram. E, além de tudo isso, eles iriam guardar os seus dados dentro dos servidores da China, mano. Pisar disso, o governo pode usar os seus dados, né. Porque, pra quem não sabe, tem uma lei na China que se você é uma empresa chinesa, e o governo pedir alguma coisa, você tem que fazer. Então, o governo chega e fala, manda aí os dados dos seus jogadores. Aí o cara vai fazer o quê? Vai mandar os dados. Ele vai ter todos os seus dados ali, né. Então, é um problema de privacidade. É um problema de... Nossa, seria terrível, né. Mas aí, beleza. Tencent e Arroi. Todo mundo perdeu dinheiro pra caramba. E aí, bateu na bunda lá da galera, né. Ao ponto de que, veja bem. A China é uma potência. A China não quer perder dinheiro. A China quer ganhar dinheiro. E se essas empresas estão indo mal, a China tá indo mal também. Então, hoje, a gente pode dizer que a China vive em um sistema corporativista. Então, essas empresas são importantes pra caramba pro país. Talvez até mesmo mais importantes que algumas estatais. Então, eles não podem pegar e simplesmente acabar com o trabalho dessas estatais. Eles podem usar isso como moeda de troca. Aconteceu com a Tencent, por exemplo, do governo cercear bastante ela, há algum tempo atrás, justamente nesse pensamento, né. Ah, a Tencent não tá seguindo o que a gente quer, então vamos cercear. Porque a gente tem poder de banir os jogos deles e coisas do tipo, entendeu. E o League of Legends até sofreu restrições, né. Na China, por exemplo, menor de idade não pode jogar LOL. Tem que ter tempo lá pra jogar e tal. As mesmas regras que eles passaram pros MOBAs, eles queriam passar pros Gatches. E a gente pode até argumentar que, entre aspas, o fim dos MOBAs é por causa que o governo chinês pegou e cerceou os MOBAs lá. Os MOBAs, infelizmente, tomaram restrições muito pesadas. Mas aí, beleza. Essa notícia aí foi caótica no mercado. E agora a gente vem com a continuação. O meio bit fez a postagem. China desiste, entre aspas, por enquanto, de mais restrições em games online. Proposta que afetaria finanças de jogos online da China causou prejuízo bilionário. O oficial do Partido Comunista foi exonerado. O governo da China parece ter desistido, ou ao menos repensado, seus planos a respeito das novas duras restrições contra jogos online no país. Depois que o seu anúncio causou pânico no setor entre as grandes e médias desenvolvedoras, a Administração Nacional de Imprensa e Publicações, o órgão regulador de mídia e imprensa e propaganda do país, removeu do seu site a página que continha o rascunho inicial das propostas apresentadas em dezembro de 2023. E pelo menos um oficial foi exonerado pela presepada. Então, basicamente, né, tipo, eles lançaram uma mega coisa ali, ferraram com todo mundo e depois voltaram atrás. Porém, a gente tem que lembrar que, tipo, o governo chinês, ele está fazendo restrições em jogos. Não é a primeira vez que a gente teve. Inclusive, a notícia fala aqui sobre, né, tipo, isso cita esse caso que eu falei pra vocês, né, que eles pegaram e deram várias restrições em jogos como, olha só, League of Legends, Valorant e outros jogos. Isso fez com que as empresas perdessem dinheiro pra caramba. E eles até citam aqui, né, que essas restrições que foram dadas, ó, elas podem ter sido justamente, ó, tipo, um dos motivos das demissões em masas na Riot. E, inclusive, né, as demiss... Aliás, as demissões eu já falei. E a fecha, né, a fechada dos estúdios Riot e Forge, né? E aí ele coloca, se é relacionado a isso, não sabemos, né? Mas a questão é que, tipo, do nada a China vai exercer a League of Legends, a Riot perde dinheiro. E aí, do outro lado, a Riot vai ter que demitir um monte de gente, a Riot teve que fechar estúdio e coisas do tipo, entendeu? Então, isso mostra que essas decisões estão realmente, né, afetando essas empresas gigantescas que eles têm. E aí, como eu falei, vira uma moeda de troca. Inclusive, a Royo, ela tava investindo bilhões lá num... Acho que não foi bilhões, não. Acho que foi milhões. Não sei se foi bilhões ou milhões. O vídeo eu tu coloca aí na tela. A Royo, ela tava investindo aí muita grana num reator de fusão, pra você ter ideia. Que não tem nada a ver com jogos de videogame, não tem nada a ver com Gacha, não tem nada a ver com o que eles fazem. Mas eles estão investindo milhões justamente pra... Ó, governo, a gente tá investindo grana, a gente tá devolvendo grana pra você. Então, já sabe, né? E é assim que funciona, né? Então, o governo provavelmente não vai ser a última vez que a gente vai ver o governo aí cerceando esses jogos ou tentando cercear. A gente deve ver mais movimentações do governo contra os jogos Gacha, principalmente, que agora viraram tipo a bola da vez. Os Gacha hoje são os maiores jogos. Os Gacha hoje são os jogos que movimentam a indústria. E é questão de tempo até a gente ver a China dando uma olhada nisso ou tentando ganhar uma graninha em cima da galera, né? Então tá aí a notícia, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo. 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 Amém.